Vou conversar hoje com a jovem advogada, que é secretária da Comissão do Jovem Advogado, que está com um projeto muito importante, a doutora Manuela, ela é secretária da comissão e ela está com um projeto importante, um projeto que nos faz lembrar as nossas raízes. É importante o advogado conhecer a sua história, conhecer a história da advocacia cientista. São grandes nomes que passaram por aqui e eu tive o privilégio de conhecer grandes nomes que passaram e antes de tudo eu queria parabenizar a doutora Manuela pela iniciativa na pessoa e eu também estar ao nosso lado hoje, nosso entrevistado, que é o doutor Bruno de Carvalho, filho do doutor Walter de Carvalho, grande nome da advocacia criminal de Santos e nós vamos bater um bate-papo sobre o projeto, sobre a carreira do doutor Walter, do Bruno, que é a manutenção do escritório, a doutora Manuela vai falar um pouquinho do projeto inicialmente e depois a gente começa a conversar sobre o que envolve ele, né doutora? Sim, boa tarde a todos que estão vindo, jovem advogado ou não. Esse projeto, quem pediu também foi os jovens advogados, quem deu os nomes, então o Bruno foi prestigiado aí com o nome dele. E o projeto Advocacia de Sucesso, o que seria? Esses advogados que inspiram os jovens advogados, eles se espelham neles, com o escritório já aqui de sucesso, já renomado aqui na Baixada Santista, e para saber um pouco da trajetória desde lá do início, o colégio que estudou, faculdade, se foi difícil ou não a OAB, essas coisas, nesse sentido. E o Bruno, o Bruno já é a segunda geração de advogados no escritório, e está advogando desde 2006, né Bruno? Isso, perfeito. Então eu posso perguntar para o Bruno, vamos, a gente vai nesse bate-papo. Bruno, eu sei que teu pai foi um grande advogado finalista, né, e ele te inspirou, você foi para a advocacia, ia para o escritório quando criança, você se sentia empolgado com isso? É, então, primeiramente queria agradecer aí o convite, Manu, agradecer a presença também do Marcelinho aí, parceiro, amigo nosso, também filho de um grande advogado de Santos, escritório de renome aqui em Santos. E a história que eu tenho com a advocacia, assim, ela permeia a minha vida mesmo, né, porque eu cresci vendo meu pai trabalhar, estudar de noite, madrugada, aquela época era máquina de escrever, né, então eu cresci vendo meu pai trabalhar, aí aquilo ali era a vida dele, né, e eu via meu pai trabalhando, então eu fiz a faculdade de direito pelo caminho que eu achei que era o melhor a ser percorrido, né, e estou aí tocando o escritório que meu pai deixou, meu pai era uma pessoa muito estudiosa, era uma pessoa muito dedicada ao trabalho, né, eu vejo que, hoje em dia, talvez a dinâmica da advocacia acaba dificultando um pouco tantos estudos como eram antigamente, hoje a coisa está muito rápida, muito pragmática, a informação está muito mais rápida, tanto de jurisprudência, eu lembro que meu pai pesquisava jurisprudência, eu marcava para ele nos textos aqui, com a Grifatê, no RT que ele recebia, né, acho que muitos jovens não sabem nem isso, mas antigamente a jurisprudência, ela vinha em um livro editado pelos tribunais, as famosas RTs, revistas dos tribunais, então você procurava o seu tema ali, grifava, não era que nem um Google que a gente dá e vê os acordos, a advocacia mudou muito, e a gente vai falar isso no bate-papo aqui. É, na verdade, a Manuela é bem mais nova, né, o Bruno também, mas... Eu vivi nessa época. Não, é, nós vivemos uma transição de advocacia, eu vim de uma família de advogados, bisavô advogado, e pais advogados e tudo mais, então, é uma mudança muito grande na advocacia, onde as RTs, até a RTs em 1929, lá no escritório, então as RTs eram a fonte de informação, então, era um trabalho mais artesanal, onde você buscar um acordo no fórum, você perdia o dia inteiro, e você chegava no Tribunal de Justiça às 10h30 da manhã, só saiu o acordo às 7h da noite, e aí você vinha para Santos, quer dizer, é um outro, era uma outra advocacia, hoje mudou, é muito mais dinâmico, mais fácil e mais difícil, e aí eu te pergunto até, porque essa é a dificuldade que nós temos, acabou um pouco essa ligação que você tinha pessoal, interpessoal. Sim, até com a pandemia, agora... Completamente. Ainda mais... E aí eu te pergunto, você faz área trabalhista, né, e quais os seus desafios você enxerga isso? Então, não... Diferentemente do Julião, que eu já entrevistei, agora o Bruno, eu não vim de uma família que tinha um grande escritório, que nem o seu pai também, também entendo que essa é uma carga que vocês carregam, porque acho que a pressão é maior para vocês terem sucesso, e assim, o que eu vejo do grande desafio do jovem é como se inserir no mercado, como se capacitar, como ficar de igual para igual para quem tem escritório grande, com uma estrutura muito maior que a nossa. Lógico que, na forma digital, você acaba facilitando as coisas, né? Então, a questão das redes sociais também, você consegue se mostrar mais para o seu público, tem alguns antigos, mais antigos advogados que não exploram muito isso, que deveriam, né? Mas aí acaba dando brecha para o jovem advogado. O mundo é digital, e eu até antes de falar com o Bruno sobre isso... É, no meu estágio foi que eu peguei o processo físico. Hoje em dia, no meu escritório, não tem mais nada. É, o mundo é completamente diferente. O projeto que vocês estão fazendo é importante, que vai mostrar a transição do escritório antigo para o atual. Tenho facilidades, mas tive muito mais facilidades do que dificuldades por ter vindo de famílias. Então, isso é uma coisa que eu valorizo muito quem não teve e teve sucesso na advocacia, porque conheço pessoas em escritório de São Paulo, pequenos que viraram gigantes. E independente, porque eu tive mais facilidade. Então, eu só tenho... Agradecer, o Bruno também tiveram portas abertas. É, só que tem a contraprestação. E aí, como falar, por exemplo, gerenciar um escritório com clientes antigos. Uma das grandes dificuldades do escritório grande para quem vem de família é gerenciar os antigos clientes, né, Bruno? Exatamente. Eles terem confiança como tinham no teu pai. Exatamente. Eu acho que essa confiança foi sendo criada de forma paulatina, né? Porque quando meu pai faleceu, a minha mãe era advogada também. É advogada, né? Mas agora já está mais descansando, né? Um pouco. Passou o bastão. E essa fidúcia que tinha no meu pai tinha na minha mãe também. E aí, eu fui advogando ao lado da minha mãe até que fizermos essa transição dela se aposentar e eu assumi realmente o escritório. Eu acho que isso contribuiu bastante também. Essa ligação do meu pai e da minha mãe, eles eram sócios. Então, eu acho que isso contribuiu. Aqui em Santos, você nasceu em Santos? Sim, nasci em Santos. Eu estudei no colégio Estela Mares, maior parte da minha vida. depois eu fiz a faculdade no Santa Cecília, me formei no Santos em 2006, aí passei na... prestei a prova do ABEM em 2007. Fiz cursinho, fiz cursinho com... pode falar o nome do cursinho? Fiz um cursinho aqui em Santos que era muito conhecido há uns 15 anos atrás. tive aula com o Julião, tive aula com o presidente, me deu aula de ética e aí passei e estou divulgando até hoje. A OAB, depois que eu me formei, eu passei de primeira. Mas eu passei na primeira fase, fui para a segunda fase, na fase escrita, fiz penal. Eu lembro que tinha caído um recurso de sentido estrito. Inclusive, quem estava fiscalizando na minha sala é o doutor Marcelo Cruz. Ele estava de fiscal na minha sala. E aí, só que eu tive que recorrer porque não foi aceito. Inclusive, era o recurso adequado. Quem me ajudou também no recurso foi o doutor Paulo Costa de Jesus, que é da prerrogativa aqui do direito do advogado criminal. Um obrigado para ele, meu amigo. E aí, desde então, tocando escritório, advogando. Essa é uma questão importante, né? Para fazer o exame da ordem. O exame é apenas uma prova que ela tem, ela capacita, porém, ela não comprova conhecimento, porque ela vira automática, robótica. A advocacia, aquela estudante que está terminando e está com dificuldade de passar, não entre em desespero, não, porque aquilo lá são testes que depois, no dia a dia, você vai ver que não existe. Se prepare, faça, não leve aquilo com desespero, porque isso não vai credenciar ninguém a ser um profissional diferente, diferente, né? Então, então, o Bruno está aí, passou, e todos aqui, nós passamos aqui no exame, tiveram as nossas dificuldades, mas como ela, a doutora Manuela, estou colocando, o jovem tem essa, eu acho que o jovem, ele está, a inserção no mercado de trabalho hoje é o mais complexo para o jovem, porque antigamente era muito mais fácil. o jovem advogado, é que, quando eu comecei, em que pese tivesse um escritório, eu não saía pegando as causas, né? Sim. Eu tinha as pequenas causas, exato, fiz o estágio, eu tinha que levar o meu processo do meu amigo, era umas coisas que eu fui galgando até poder tomar a frente mesmo da banca, enfim. E eu fazia muito diligência, e eu acho que hoje, até com a pandemia e a digitalização dos processos, a diligência vai diminuindo, porque você tinha uma audiência, você tinha uma podiacta para você fazer, você tinha uma xerox, uma carga de um processo, então, tinha um site que você cadastrava e ofertava o seu serviço, que eles buscavam. E agora, eu acho que isso diminui, porque a audiência virtual, aquele que era o correspondente, não vai ter mais aquela audiência correspondente, aquela diligência de tirar uma cópia de uma sentença ou de uma inicial para fazer uma contestação, não vai ter. Então, eu acho que nesse campo a pandemia deu uma dificultada, essa modernização agora, desses dois anos para cá que nós tivemos de forma acelerada. para falar isso, o escritório do, seu pai era criminalista, mas essa não foi a área que você se especializou. Meu pai se formou, começou a advogar em 1967, sempre militou na carreira criminal, fez estágio em delegacia de polícia, fez mais de 200 júris aí na Pro Bono, e essa era a paixão dele. Mas, depois de um tempo, mesmo ele ainda militar na área criminal, ele começou a abrir para alguns campos no escritório, mas não era a maior fonte de receita. Mas, com o falecimento dele, acabou que o escritório, até pela função da minha mãe, que é uma civilíssima processualista, acabou enveredando para os outros caminhos, a advocacia de partido, tudo. Hoje em dia, quem faz o criminal no escritório é a doutora Nádia Amaragato Puziello, que é uma excelente advogada contemporânea de Marcelo Cruz, de Eugênio Malavase, que são nomes aqui na Advocacia Santista, que, inclusive, saíram do escritório do meu pai, Marcelo Cruz, doutor Eugênio Malavase, doutor Marcelo Cruz, fizeram estágio no escritório, advogaram no escritório, são amigos da família. E com esse episódio que teve do seu pai, que acabou falecendo, aquele episódio do seu escritório, batido, enfim, você acha que você teve dificuldade de cativar os clientes? Ou se já já estávamos no escritório, ligaram? Então, Manu, então, Manu, isso foi uma pergunta boa, porque quando você falou para mim, olha, vou lhe perguntar a respeito disso, tem problema? Eu falei, Manu, é uma cicatriz, eu sei que ela existe, mas não dói mais. o meu pai, assim, quando aconteceu o que aconteceu com o meu pai, foi um momento de transição, porque antigamente a advocacia criminal ainda era uma coisa mais respeitosa, né? E acabou que aconteceu essa tragédia de uma insatisfação de um cliente, enfim, e achar que se resolve a justiça desse meio, eu acho que serviu de, eu já até perdi o raciocínio, quem estava falando? Falando sobre isso ou sobre essas questões, né? Sobre a questão do teu pai... Vai e corta, depois ele faz, não, né? Voltando, você fala da cicatriz, você volta. É, da cicatriz, mas o que que você perguntou mesmo, que eu até esqueci? Você conseguiu que os clientes não lidaram os outros. Ah, tá. Boa, 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 boa. É, foi o que eu... Na verdade, acabou perguntando isso, a gente perguntou quando o pai dele, eu perguntei que ele teve que cativar, eu acabei perguntando isso, né? Eu não toquei na questão, mas eu perguntei se você, se os clientes conquistaram, se os clientes dele. É, ou se isso me inibiu também, me inibiu o dia a dia. Aí eu vou falar um pouco o que que aconteceu, como é que foi, mas é só pra também... Não, você pode voltar, ela perguntou, você volta. Olha, você fala, ah, isso é uma cicatriz, mas tá, essas coisas que acontecem... A pergunta dela fica, eu só respondo. Exatamente. Depois você edita lá, né? Exato. Tá. Três, dois... Então, Manu, achei interessante você ter perguntado isso, inclusive quando você falou pra mim que se poderia perguntar, eu não vejo problema nenhum, porque é uma cicatriz que eu vejo que tem a ferida, mas ela não dói mais, né? E na época que aconteceu com meu pai, foi, era uma época de transição um pouco da advocacia criminal, antigamente eu penso que, esse é meu ponto de vista, respeito, eu acho que era uma coisa mais, menos banal, né? A vida tinha um pouco mais de valor do que hoje em dia, no meu ponto de vista. E acabou que uma insatisfação de um cliente fez com que tirasse a vida do meu pai, mas isso não me abalou, eu tava no segundo ano de faculdade, muito pelo contrário, me deu ânimo de lutar por justiça, enfim, tocar o escritório, deixar o legado, porque eu sabia que meus irmãos em que pés estavam se formando em direito, que não era muito aquela paixão, tanto é que um é vendedor pro ramo do comércio, o outro é corretor de imóveis, graças a Deus ficou só pra mim o escritório, o que toca. Então, eu acho que foi um momento trágico, mas eu acho que eu cresci muito e nós, a minha família, eu e meus irmãos, a minha mãe, nós crescemos muito como família em termos de união. Eu acho que Deus tem, sabe todos os porquês da vida, então cabe a ele. E o teu pai fazia junto com o Cente Cassione, antes deles era o Gomes da Silva, que era um brilhante criminalista aqui da cidade e outras pessoas importantes, ele vem de uma, de uma outra linhagem da advocacia, depois o Eugênio, o Eugênio foi no estágio lá, o Marcelo também, quer dizer, você inventou e você, a gente vê aqui, nós percebemos aí essa transição e a manutenção, o que é importante, você migrou pra uma outra área e se estabeleceu, conseguiu continuar com o escritório, quer dizer, é muito importante isso e tirou as lições. Então, eu tenho um amigão que ele fez estágio com o teu pai e ele falava da capacidade que o teu pai tinha, principalmente, em júri, de aprender o júri e ele realmente conseguia fazer isso muito bem, eu acho que eu vi um júri do teu pai e tal, e como vi grandes criminalistas na cidade, a gente ficava ficando mais velho, a gente passa disso tudo, então, nós vemos essa transição e o que me traz felicidade, realmente, teus irmãos, eu vejo que combinam com o que fazem e você combina, pelo que eu estou vendo também, com a advocacia. atualmente, no escritório do Valor de Carvalho, foram sócios, tem ele, tem estagiário, a gente tem, estagiário, tenho um estagiário que já está se formando, eu tenho uma Jennifer também que já se formou e passou na OAB e tenho mais cinco advogados que trabalham comigo. e eu acho que falando hoje em dia o escritório acabou enveredando mais para a advocacia de partido, de empresas, tanto na assessoria, consultoria de contratos, enquanto no incontencioso trabalhista e tal, temos os clientes pessoais, mas acabamos enveredando para essa advocacia de partido mesmo, que foi o que o escritório acabou direcionando. Eu acho que mudou, Manuela, os escritórios são períodos, e a atividade profissional de cada um às vezes está mais elevada e você, antigamente, por isso que eu falei que houve uma transição no começo, porque não havia tantos advogados, você falou, nas inscrições, eu já ouvi, então imagine isso aqui há 20, 30 anos atrás, ou 50, 60 anos atrás, havia menos, muito menos advogados, então os escritórios foram ficando grandes porque iam escolhendo, na verdade, eu tinha 10 advogados, que grande, engraçado, cada um no seu ramo e cada um, então você conseguia ter... E eu achei interessante o que o Marcelinho falou, que é o seguinte, que a advocacia, eu vejo, que ela é diferente de uma empresa que hoje em dia você começa a vender um determinado refrigerante e você vende esse refrigerante para o resto da vida. eu acho que a advocacia tem um período que você faz uma área mais forte, depois às vezes tem um outro período que você atua numa área mais forte porque a advocacia demanda, o que os teus clientes demandarem você vai acabar fazendo, se os teus clientes demandarem mais, demanda trabalhista, você vai acabar fazendo mais demanda trabalhista. É uma dúvida dos jovens advogados. É, não ficar preso de, olha, eu sou... Eu acho que nós somos advogados. O direito que der para a gente defender é o que nós vamos defender. Quem nos honrar com o instrumento de mandato é esse que nós teremos que... Exatamente. Especializar em uma área aí... Eu não... Eu nunca... Eu que eu... Eu sabe o que eu imagino? É o seguinte, dentro do universo, quais são as suas preferências, o que você acha mais importante na vida naquele momento. Exato. muito importante... Prioridades. Eu acho muito importante ter uma área da atuação, porque todo mundo faz essa... Só que você precisa pagar as contas. É isso aí. Então, são coisas distantes. Por exemplo, eu lembro... Porque todo mundo fala assim, ah, advocacia geral, não traz queijo, porque se você fala que você é daquilo, principalmente, o pessoal, na hora lembra, por exemplo, vai ter a Malu que trabalha em seu grupo, que é consumidor, enfim, e aí vai... Sim, claro. Até mesmo no network em dia advogado, você lembra... Se você não faz aquela, você lembra de alguém que reiteradamente... Mas isso é a vida. Isso não mudou nada desde lá de trás. Não impedindo de que você possa... meu pai indicou vários advogados trabalhistas, porque ele nunca fez trabalhista. Eu lembro que meu bisavô, quando ele morreu, meu bisavô tem um busto aí no frente e no fora. Exato. É o Ariosto Guimarães. Ex-doutor Ariosto Guimarães. Ele ia chegar lá. De dez ações, nove caíam para ele. Por quê? Porque ele era... Isso nós estamos falando de 1930, então ele tinha um pouco... E ele era muito, mas muito bom. Então, e naquela época ele se fazia tudo. Com o passar do tempo, ele foi caindo para uma área, porque ele precisava ser diferente. E meu pai é a mesma coisa, o pai dele é a mesma coisa. Então, você... É muito difícil hoje a colocação do jovem advogado. Eu sempre, aqui no programa, a gente sempre está falando sobre isso. Porque o momento que você vai fazer alguma coisa, vão te procurar. Ah, eu faço tudo porque eu preciso pagar a conta. Mas eu preciso ser diferente. Então, tem que estudar. Onde você quer chegar? Tudo é uma questão de foco. Onde você quer chegar? É que nem o Bruno, ele podia cair muito para o... Não, mas ele está fazendo... Ele ampliou. Hoje ele deve fazer umas duas, três coisas quatro, ele já falou de trabalhista e falou de cível, ou seja... O Bruno e o Julião tiveram a mesma... praticamente a mesma história, essa questão de ter já um pai que já era conhecido criminalmente, na área criminal. Só que aí eles escolheram outra área, principalmente o trabalhista. Sim. E conseguiram, mesmo assim, levar ao escritório, nem um momento que faria. Eu penso que o advogado, às vezes, também tem que tirar esse estigma. Não, eu sou advogado de... É que nem falam, você é advogado de reclamante ou reclamada? Eu sou advogado. Eu sou advogado. Antes de tudo, advogado. Antes de tudo. Perfeito. Eu acho que para a gente... Claro que a gente tem uma paixão por determinada área, eu acho que tem que abraçar aí, seguir firme, mas antes de mais nada, você é advogado. Eu acho que tem... Quem milita na justiça do trabalho, não tem como fugir do processo civil. Quem vai militar no direito do consumidor, não tem como fugir de um processo civil. Sim, sim. Então, eu acho que... O nosso tempo... É isso, né? É isso que eu vou falar. E tem umas últimas perguntas aqui, também de casa para os outros, que é, por exemplo, se você tivesse que fechar um curso hoje, qual curso que você fecharia? Se eu fosse fazer um curso para me atualizar, eu vou fazer, se Deus permitir, claro, de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Está aí uma coisa... Eu acho que... É igual. Eu acho que é o caminho aí dos contratos digitais, do direito à imagem agora exposta da sua intimidade, porque a partir do momento que eu preencho um formulário, passo as minhas informações, quanto não vale aquilo, né? Quanto não vende aquilo para um business, para ir direto no seguidor, no consumidor final, de acordo com o seu perfil, né? Eu acho que é a tendência. E se eu pudesse viajar para onde você iria? Olha, se eu pudesse viajar agora, eu iria com a minha esposa e meu filho para a Fernanda de Noronha. Ah, beleza. Para ficar uma semaninha lá. Como o nosso tempo está acabando, eu vou fazer um ping-pong para a gente terminar, né? Porque eu estou aproveitando o programa para falar com o jovem advogado e você é uma jovem advogada e está à frente. Na verdade, eu estou falando com dois jovens advogados. O Bruno é novo também. Isso aí. São dois jovens advogados. Com certeza. E aí, o Bruno falou o que ele faria. Na verdade, é uma área dentro do que ele já faz que é importante. Você faria também. Também. Então, se você tivesse que... Você é bem santíssima. Se tivesse que largar Santos, onde você advogaria? Olha, se eu tivesse que largar Santos, eu acho que eu não advogaria. Perfeito. E você? Olha, também é difícil essa pergunta, viu? Mas eu acho que iria para Belo Horizonte porque eu vejo lá que tem uma gama forte, pelo menos na minha área. Pelo que eu vejo de outros advogados. Essa era a minha colocação. O advogado, por si só, ele procura. Ele vai atrás. Ele se faz. Em momentos de crise, ele faz o advogado. No plano Collor, em 90, todo o dinheiro estava congelado na poupança. Advogados ganharam muito dinheiro. Por quê? Liberaram os... Então, até a Justa Federal de São Paulo não estava no governo da segurança e liberavam o dinheiro. A crise, ela faz. O advogado, ele se faz. Então, quando o mercado de trabalho está tão difícil, é onde você tem que investir. É onde o pai dele fez, onde ele está fazendo, é onde você também fez. O jovem advogado não pode deixar de procurar. Nós temos que procurar o caminho, o nosso horizonte. O horizonte não é sempre debaixo da ponte, esperando, ou debaixo da mesa, atrás da mesa de... Ou da mesa do teu escritório. Ou da sua casa, não importa. Ele se faz. E é muito gratificante fazer, ter entrevistado vocês, porque o Bruno eu conheço já, o Bruno é mais novo, mas eu conheço, conheço a história, vocês irmãos, a história da família toda. E você também está tendo a oportunidade de conhecer e está à frente de um projeto, porque você está resgatando isso para o jovem. Precisa resgatar a raiz, para ver o futuro. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui. Eu que agradeço. Da minha presidência da comissão, do jovem advogado, Larissa Paz, que não pode estar aqui presente. E em nome de todos os jovens advogados, a gente quer dizer um obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço o Manu, eu agradeço o Marcelinho. Você já aceitou o convite. Sim. Eu que agradeço. Estou à disposição aí, para quando quiser. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. eu que agradeço.